É o seguinte, eu fiz um vídeo, que será o vídeo que vocês irão assistir agora, só para não causar nenhum tipo de confusão. Há uma semana atrás, eu fiz um vídeo, corrida para ciclista. E naquele vídeo, eu enfatizei o seguinte aspecto. Qual que é a diferença de exercício complementar e esporte complementar? Exercício complementar é quando você percebe que você tem alguma deficiência ou que você quer potencializar alguma característica específica do seu esporte e você vai em busca de uma outra atividade física que tem como objetivo complementar ou potencializar aquela característica. No caso do vídeo, corrida para ciclista, eu estava falando sobre a estabilidade do quadril, o que é super importante para pedalar. Naquele vídeo, eu deixei claro que, caso a intenção fosse fazer o esporte corrida, aí é uma outra história, completamente diferente, são necessários outros cuidados. Então, esse segundo vídeo que eu fiz, que vocês vão assistir agora, é justamente para falar sobre isso. Quando você tem um segundo esporte, quais são as características, quais são os benefícios, quais são os cuidados. Espero que vocês gostem. Vídeo, deixe seus comentários. É isso. Tchau. Boa parte dos assuntos que eu abordo nos vídeos, eles acabam surgindo durante a minha rotina de treinador. Acabei de voltar de um treino nesse momento. Primeiro treino de um cliente novo da República Dominicana, cara super gente boa. após o treino, estávamos conversando, ele já fez de tudo, super sério. Escalado em rocha, montanhismo, motocross, corrida, surf. E eu espero que todos esses esportes, e eu tenho certeza que de alguma forma vai ajudá-lo a encontrar o melhor da forma física dele no ciclismo, que é o que ele está envolvido nesse momento. Eu sou super defensor de que as pessoas façam outros esportes, além do esporte que ela tem o foco principal. Agora é importante lembrar que isso não é um pré-requisito para melhorar a performance. Ups! Eu sou defensor por um aspecto bem simples e básico. É uma forma super eficiente de você tirar um pouco de expectativa, de tensão, de estresse do esporte que você tem o foco. Na verdade, é importante tomar um cuidado específico. É super difícil na sua rotina de treino, de bike, vamos dizer de mountain bike, é super difícil você identificar o que está dando certo e o que está dando errado na sua rotina de treino. Quando você coloca um outro esporte, isso se torna ainda mais difícil. Isso é o lado negativo para quem faz dois esportes. Vamos supor que você faz mountain bike segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E daí você joga, sei lá, vôlei na terça e na quinta com os amigos. Quando você vai fazer seu treino técnico, que você começa a errar muito, você está errando muito porque você está errando, porque você está cansado na bike, ou foi porque você jogou vôlei. Então, quando as pessoas falam assim, você tem que fazer outro esporte para melhorar no seu esporte principal, cuidado. Quando eu falar que é super importante fazer outro esporte, lembra que eu estou falando fazer outro esporte para diminuir a pressão do seu e para criar ciclos de treinamento. Os amadores, eles têm uma grande desvantagem em relação aos profissionais. Os amadores, eles têm dificuldade em criar ciclo de treinamento e entender que após um momento específico que você teve a sua melhor performance, você precisa descansar. Qual que é a grande vantagem do profissional? Ele é obrigado a fazer isso, porque ele tem um calendário que ele é obrigado a seguir. Então, é como toda profissão. Quando você tem férias, você tem férias, você quer descansar. O amador, em geral, como o esporte é o hobby, ele acha que ele pode fazer o ano inteiro na mesma intensidade. Quando você tem um outro esporte, você tem uma desculpa de que você pode desacelerar o seu esporte principal e você pode focar um pouco no seu segundo esporte. Que seja pegar onda, jogar futebol, escalada, motocross, seja lá o que for. Mas eu coloquei bem em destaque, fazer outra atividade física não é um pré-requisito para você ter uma melhor performance no seu esporte. Se você pegar uma competição, os 10 primeiros colocados das diferentes categorias, vai ser muito difícil você criar uma correlação entre. As melhores posições são ocupadas por atletas que fazem outros esportes. Isso não é verdade. Você vai encontrar atletas que focam exclusivamente em um determinado esporte, você vai encontrar atletas que fazem outros esportes. Para o amador, como eu disse, o grande benefício é você tornar mais fácil o ciclo de treinamento. Momentos de treino específico, por momentos onde você tira o pé, desencana, descansa, recarrega as baterias. E principalmente, dá um tempo para o seu corpo se reequilibrar, principalmente hormonalmente. Ainda se fala muito pouco em equilíbrio hormonal. Os esportes de long endurance ou de alta intensidade, se você faz por muito tempo, sem pausa, isso acaba criando um desequilíbrio hormonal. Muitas pessoas acabam se sentindo insistentemente cansadas, com alteração de humor, depressão. E as pessoas não conseguem identificar. Talvez seja algo que comece a aparecer de forma mais frequente, e eu espero que isso aconteça, porque existem várias pessoas que já estão com desequilíbrio hormonal bem importante, já tem sintomas disso, só que existe muito pouca informação sobre isso. Caso você seja uma dessas pessoas insistentemente cansado, alteração de humor, falta de motivação, pode ser simplesmente uma coisa pontual, ou se você vem praticando esporte há muito tempo, visite o médico, vá ao endocrinologista, faça alguns exames, ok. Eu acho que era para falar sobre isso, a importância de outros esportes para tirar um pouco de sobrecarga, mas não espere que outros esportes acrescentem que tenham uma relação direta com a melhora da performance. Eu acho que é isso, qualquer dúvida, sugestão, comentários abaixo. Tchau, continua o dia. Tchau, continua o dia.